Olá pessoal amigos aqui é mais um vídeo e desta vez estou aqui para analisar com vocês aqui este post da Jurassic World 2 na Twitter porque daqui podemos retirar mais algumas novidades e se quiserem ver o meu vídeo do Re-Ace, o trailer do Crotaceous Predator's Pack, o trailer oficial, o link vai estar na descrição ok E então isto aqui é para ver o que conseguimos retirar desta imagem de novidades Isto não é novidade, isto não é novidade, mas aqui isto Oh, estas mesas e esta decoração, isto aqui, esta fonte também eu não lembro de haver Isto, isto aqui, estas mesas provavelmente vão vir na atualização e aqui, oh, aqui como podem ver, calma Temos aqui um banco, olhem só, aqui um banquinho, que provavelmente também virá E depois aqui outro detalhe, e estamos a analisar tudo com muita qualidade Portanto, estes caixotes do lixo, depois puseram esta decoração à volta, o concreto, este muro, ficou muito fixe Mas estes baldes do lixo, eu não lembro de haver E agora, também temos estas preguiçadeiras Que, vocês lembram-se de vê-las? Não, pois eu também não Então, eu acho que isto são todas as novidades, estamos aqui mais preguiçadeiras Mas temos de analisar tudo com muito cuidado, aqui estão mais bancos Vejam, aqui, então é isto, vim aqui para vos dar um pouco mais de uma informação Vim mostrar-vos isto aqui Inscrevam-se no canal, deixem um like E compartilhem com os vossos amigos e ativem o sininho para receberem mais conteúdo e informação sobre Jurassic World 2 E outros jogos, claro Mas agora, vou fazer umas críticas Mais, umas críticas E ao mesmo tempo, um agradecimento Porque eu acho que, já que lançaram as preguiçadeiras Eu acho que poderiam ter lançado, por exemplo, uma piscina Os hotéis têm piscina, mas eu acho que uma piscina, tipo, em unidade, sem ser no hotel Ia dar uma decoração muito difícil Porque punhamos a piscina e depois as preguiçadeiras à volta E depois até podiamos pôr, humm, no modo, humm, sem ataques Dinossauros mansos, não são agressivos Podiamos pôr ali os dinossauros a andar à volta das pessoas enquanto elas estavam na piscina e tal Eu acho que ia dar um efeito muito fixe Mas pronto, isto aqui era só para uma ideia para Unreal Universal e Frontier porem no jogo E agora um agradecimento porque, quem não se lembra, eu fiz um vídeo Em que eu estava a falar de espécies Jurassic World Evolution Também era sobre uma DLC Em que eu dei ideias de espécies que podiam vir E a Jurassic World Evolution ouviu o meu pedido Uma das espécies que eu tinha a dar a ideia era o Concavenotor Concavenator É difícil de pronunciar E para quem não sabe, o Concavenator veio mesmo Link do vídeo trailer oficial da DLC na descrição e está lá o Concavenator Obrigado Jurassic World Evolution 2 e obrigado Frontier Tchau Tchau